O câncer do colo do útero é a segunda maior causa de morte por câncer entre mulheres no mundo e o HPV é responsável por 99,7% dos casos. Durante a adolescência e a segunda década de vida, os meninos e as meninas estão sob um risco maior de contrair o HPV. Por isto, é tão importante se prevenir o quanto antes. Estima-se que 8 em cada 10 mulheres irão contrair o HPV durante a sua vida. A cada ano, 500 mil mulheres no mundo têm câncer de colo do útero e 250 mil morrem. A especialista em vacinas aqui na Imunizar, a enfermeira Viviane Pena Temer, nos dará maiores orientações. Viviane, é importante a precaução e hoje com algumas alterações. Sim, o HPV, como todo mundo sabe, nós temos duas vacinas no mercado. Uma vacina que somente pode ser usada para as mulheres. Todas as duas vacinas protegem contra o câncer do útero. Porém, uma dessas também pode ser, e hoje é indicada, inclusive ela consta no calendário do homem e do adolescente, a indicação dessa vacina também para os homens, para os meninos. Porque, além da proteção do câncer de útero, ela também protege contra os condilomas, que a gente chama de verrugas genitais. E, ainda assim, há uma proteção muito importante para os cânceres, de uma forma geral, de cabeça e pescoço. Seja eles de garganta, do esôfago. Então, assim, eles têm as papilomatoses. Então, assim, eles têm uma participação muito importante. E o que hoje também é novidade, que um dos laboratórios não se tem mais idade limite. Porque, antes, a divulgação era vacinas a partir de 9 anos até 26 anos de idade. E hoje já não tem mais essa idade limite para um dos laboratórios. Então, assim, seja as mulheres, no caso, dessa vacina, elas podem ser vacinadas a partir, inclusive, de 26 anos de idade. Viviane, aquelas pessoas que já são casadas há vários anos, tendo suas vidas sexuais ativas, devem também serem vacinadas? Essa vacina, mesmo independente da idade, ela é indicada pelo seguinte. Obviamente, a eficácia, ou seja, o nível de proteção dessa vacina vai ser muito melhor antes do início de uma vida sexual. Porque, como já foi informado, no primeiro ano de vida sexual, a possibilidade de se contaminar por um HPV é muito grande, em torno de 80%. Então, a mulher que tenha 40, 50, 35 anos, provavelmente ela já é contaminada por algum tipo de HPV. Mas, como existem 100 tipos, mais de 100 tipos de HPV, e o mais preocupante são 4 tipos principais, que são os que estão presentes nas vacinas. Então, na verdade, por que uma mulher mais velha ainda assim é importante? Porque, existindo mais de 100 tipos de HPV, você pode ter sido contaminada, ter tido a sorte de ter sido contaminada, por os tipos que a gente chama de não-alcogênicos, ou seja, aqueles que não causam câncer. Então, com 30, com 40, com 50 anos, você ainda assim vai conseguir se proteger contra os tipos causadores do câncer. E se você foi contaminada por um tipo, dois tipos? Bom, se você toma vacina, você ainda assim vai conseguir uma certa proteção. Não de 85%, mas talvez de 60, de 50. Ainda assim, nós entendemos, falando em prevenção, que vale a pena. Pelo menos você consegue se proteger desse câncer, numa possibilidade muito maior do que aquela mulher, ou aquele, no caso do homem também, que não toma vacina nenhuma. E quanto às crianças, jovens e adolescentes a serem vacinadas? Para as crianças, para as adolescentes, a rede pública hoje, ela oferece, tem oferecido essa vacina. Esse ano a campanha pegou a partir de 9 anos de idade, até menores de 11. Para os meninos não tem, mas em se tratando de prevenção, é claro que o homem passa para a mulher, a mulher passa para o homem. Então, para impedir essa rede de infecções, o ideal seria que ambos os sexos fossem vacinados. Então, o governo hoje oferece para as meninas, nessa idade, que causa um impacto muito positivo. Mas é importante que todas aquelas pessoas que tenham condições, ou que se programem um pouquinho mais, para poder priorizar e fazer essa vacinação nos seus adolescentes, dentro de casa, sejam eles meninas ou meninos, mesmo que eles fujam da faixa etária que o governo oferece. Porque, na verdade, nós entendemos que a prevenção, ela é o ponto-chave para o controle das doenças, de uma forma geral. O nosso Brasil, o mundo, na verdade, modificou muito com a vacinação e com o saneamento básico. Sem esses dois requisitos, nós estaríamos aí até hoje morrendo de varíola, morrendo, se debilitando com as paralisia infantis. Então, as pessoas mais velhas, elas viveram essa época, elas sabem muito bem o terror que é viver no meio dessas doenças, do sarampo, da catapora, da cachumba. Doenças hoje que a gente não vê mais. Por quê? Devido ao controle dessas doenças por vacinação. Então, assim, a gente queria que as pessoas entendessem, valorizassem mais a sua própria saúde, né? E talvez, assim, a gente reorganizassem a vida, porque as pessoas, às vezes, valorizam muito mais os bens materiais, né? E esquecem do seu cuidado com a saúde, né? Se é dado, tudo bem, eu faço. Mas se não é dado, eu não me preocupo com isso. E, assim, a gente fica, a gente preocupa com essa situação, porque nós sabemos que ainda hoje, no tempo de hoje, com tantos anos de vacinação, ainda tem criança, tem adulto que morre ainda por catapora, né? Como ano passado a gente teve morte por catapora, uma doença tão banal, né? E que, assim, de um bom controle por vacinação. E ainda, nesse tempo, a gente ter criança morrendo por catapora, por exemplo, né? Então, assim, a gente gostaria muito, né? Que toda a população se conscientizasse dessa situação, procurasse maiores informações, né? Esclarecessem as suas dúvidas, para que possam entender, na verdade, a importância do que a gente está falando, do que tem sido, né? Divulgado, inclusive, na mídia, né? As pessoas que procuram as vacinas devem procurar, primeiramente, um médico, um especialista, né, Viviane? É claro, né? Que é muito importante a orientação médica, para que você possa, inclusive, né? Ter mais confiança e esclarecer as suas dúvidas, né? As vacinas, de uma forma geral, as que estão dentro do calendário, né? Não só do Ministério, mas da Sociedade Brasileira de Humanização, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, assim, são vacinas que já existem no calendário. Então, assim, não necessariamente nós precisamos da prescrição médica. Mas, porém, claro que se a pessoa vem orientada pelo médico, né? Não só a própria pessoa, mas nós também nos sentimos muito mais seguros, né? Então, assim, a gente percebe a pessoa mais à vontade, nós também nos sentimos muito mais tranquilos, né? Porque essa pessoa veio de um profissional consciente, né? Da importância daquela vacinação para a proteção daquela pessoa. O médico, ele vai poder te esclarecer melhor o risco, né? De conforme a faixa etária, conforme a sua situação de moradia mesmo da região que seja, situação epidemiológica que a gente vive. Então, assim, ele vai poder te dar muito mais segurança e esclarecimento na indicação dessas vacinas. Bom, gente, então, assim, para finalizar, eu queria reforçar, né? Que nós precisamos buscar a prevenção, evitar adoecer antes que isso aconteça, né? Evitar sofrimentos, evitar que a gente passe por situações desnecessárias, sendo que nós temos um instrumento de proteção, né? Que a gente pode utilizá-lo. Então, vamos buscar, mesmo que você não esteja seguro agora para decidir, mas vamos buscar esclarecimento com os profissionais que vocês confiem, né? Para que vocês certifiquem dessas informações e assim ficam mais à vontade. Então, assim, a gente queria dizer que, para quem tem interesse, a clínica de vacinação de imunizar, ela funciona aqui na cidade de Manhoaçu, no centro médico, no terceiro andar, na sala 302. O nosso telefone é 3331-2521, para quem não mora em Manhoaçu, o DDD 33. Estamos disponíveis também para atendê-los, para esclarecer, para mostrarmos, né? O protocolo de todo o calendário, tanto da criança, do idoso, do adolescente, do homem, da mulher, do prematuro. Então, hoje, existem calendários separados para cada situação de vida, né? Com o intuito de nos protegermos de acordo com as nossas vulnerabilidades, né? Então, nós estamos aqui, mais uma vez, disponíveis, esperando que vocês nos procurem. Mais uma vez, muito obrigada. 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 Obrigada.